Hoje, 13 de setembro de 2018, estamos em Formiga, no sudoeste de Minas, na Fazenda Ponte Alta. É cliente, é parceiro, através do São Paulo Rodrigues Nunes. Hoje os filhos tocam três empreendimentos leiteiros. Nós estamos na Fazenda Ponte Alta, na parte que ficou com o Marcos Nunes. Eu vou filmar três vacas de segundo parto aqui, três vacas que estão produzindo muito. Essa primeira vaca, a vaca branca, uma filha de manifold, segundo parto, está com 47,2 kg de leite. Essa excepcional vaca, esse excepcional sistema mamário, a segunda vaca aqui, uma filha de unix no segundo parto. Nós usamos unix bastante no começo. Essa vaca é uma das vacas que está com a maior produção hoje na fazenda, é a segunda maior produtividade hoje na fazenda. Está com 55,2 kg de leite. E essa terceira vaca, essa tribofe, com um ótimo ubre, segundo parto, iniciando o segundo parto agora em julho, com uma filha de comestar lineman. Então, três vacas aqui na Fazenda Ponte Alta, em Formiga. E três ótimos exemplos aqui de vacas funcionais, com excepcional produtividade. Uma manifold, essa unix, que é o sistema mamário de babá aqui, mandando o leite mesmo. E a última vaca aqui, uma comestar lineman. Lineman, unix e manifold. Fazenda Ponte Alta, no sul de Minas Gerais, sudoeste de Minas. Fazenda Ponte Alta, no sul de Minas Gerais, sudoeste de Minas Gerais, sudoeste de Minas Gerais.